Através da plataforma do time, o Azul Espato Branco apresentou o elenco para a temporada de 2023. O presidente Robson Ramos e o técnico Tcheko participaram da coletiva, falando dos desafios para a disputa do Paranaense da primeira divisão. Isso aumenta a nossa incumbência, a importância de continuar crescendo, a gente não venceu ainda o processo, a gente tem muito ainda, não somos mais um bebê, a gente já se tornou uma criança, já está caminhando a passos largos, mas o clube tem quatro anos de existência, a gente teve no ano de 2022 nosso primeiro ano com o trabalho completo, tendo todas as categorias de base e também o profissional, então acho que era um passo a passo, e a gente ainda precisa trabalhar muito, a gente precisa ainda buscar um calendário nacional para realmente colocar a bandeira do Azul não só como clube formador, mas também sim um clube que compete, compete forte, que a gente tem na nossa essência ser competidor no profissional e na base, claro, ser formador, que é poder levar ao mercado o atleta com a melhor formação possível. Foram confirmados 33 jogadores para o campeonato, 4 goleiros, 11 defensores entre zagueiros e laterais, 8 meio-campistas e 10 atacantes. Para o técnico tcheco, um bom grupo, mesmo sabendo da dificuldade do Azul em não ter um calendário anual. Em termos de mercado, é um mercado um pouco difícil hoje para o Azul, você convencer alguns atletas virem pela questão do calendário, é importante que o torcedor saiba disso, mas o mercado também tem um leque muito grande para que a gente possa trazer jogadores interessantes e que acreditam no projeto, na estrutura do clube. Dentro desses atletas, como o presidente acabou de falar, veio o Neres, veio o Galvão, como outros, o próprio zagueiro Luizão, enfim, atletas que poderiam talvez estar em outros clubes, que têm um calendário já, mas assim como eu, aposto aqui na estrutura, no respeito que o clube adquiriu nesses 4, 5 anos que está já no profissional, e a gente agora quer dar continuidade. Na comissão técnica, além do tcheco, o auxiliar Zé Luiz e outros profissionais. O Azul também trouxe outro nome de Pato Branco para compor a comissão, o ex-jogador e agora auxiliar Chico Grando. A estreia da equipe acontece no domingo, no dia 15 de janeiro, fora de casa contra Londrina. O Azul manteve uma base do meio para frente, porém, ocorreu uma reformulação no sistema defensivo. Mesmo assim, o técnico aprovou os treinos realizados desde o início da temporada. Foram mais de 50 trabalhos visando a estreia difícil fora de casa. Estou muito satisfeito pela maneira que eles estão se comportando, o equilíbrio que nós estamos tendo. Fizemos bons treinos, jogos treinos, e isso me dá muito mais basamento para a gente prosseguir no campeonato. É uma linha defensiva muito coesa, tem a sua experiência com o Luizão, tem a sua juventude com o Fornale, tem dois bons laterais técnicos que apoiam, e a gente vai achar melhor alternativa para equilibrar esse ataque e defesa, já que o Azul vem de um sistema um pouquinho mais defensivo, era uma escola que o Fabiano colocava aqui, e é uma análise que ele faz do futebol, eu vejo um pouquinho diferente, e a gente vai tentar implementar, e até agora, que foi correspondido no treino, foi de muita satisfação para mim. Entre os nomes do elenco, o meio campista Fabrício Oia, também Neres, volante que veio do Cruzeiro, Augusto Galvã com passagem pelo Real Madrid B, e para o ataque, Vieira e Edson, inclusive, Edson, que foi campeão da divisão de acesso no Azuris. O time vai mandar os jogos em casa no estádio Os Pioneiros, em Pato Branco. Mais uma vez, o presidente pediu o apoio da torcida para a temporada. Nos jogos em casa, a gente precisa do estádio lotado, assim como foi na Copa do Brasil, para que realmente a gente valorize o estadual. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.